És meu farol Quando chamaste por mim Sou tão difícil, devo admitir E agora sou eu que chamo por ti Eu me perdi, vem me ajudar Quero encontrar o caminho de volta aos teus braços E me envolver nesse abraço Mais uma vez, és o meu pai Cuida de mim Saras feridas que eu trouxe machucam a alma Me faz renascer seu naufragar És o meu farol Eu me perdi, vem me ajudar Quero encontrar o caminho de volta aos teus braços E me envolver nesse abraço Mais uma vez, és o meu pai Cuida de mim Cuida de mim Saras feridas que eu trouxe machucam a alma Me faz renascer Se eu naufragar Eis o meu farol Se eu naufragar Eis o meu farol E meاي Me faz renascer Me faz renascer Obrigado.